Ele faz o drible em cima do Diego Renan, Rafael Pereira bem por baixo, Daniel de longe, Gledson. Só para confirmar com você, cartão amarelo mesmo para o Sampaio foi para o Zé Mário. Olha o lançamento, o Copete! Gol do Leão! Quer saber? Não existem limites para mim, eu sou o Copete! Entrou na cara do gol, escolheu o canto, chapou no cantinho direito o Copete! O Leão está na frente, um para o Havaí, olha o Copete, vai daí, Copete! Ele bate e ela sai! Ele quer o time atento, cruzamento, Bruno! Daniel, cruzamento, desvio para o meio, Gledson! Ele é abusado, ele é afogado, vai para cima do João Lucas, passou, puxou, perna à esquerda, cruzamento, Gê! Ele se antecipou ao Diego Renan! Coragem, né? Para sair com mais homens para aproveitar esses espaços. Em cima do Jackson, rolou para o Jean, está marcado o impedimento. Já não vale a jogada, impedimento marcado lá em cima. Já está anulado desde esse passe aí. Jackson faz o passe, quando o Jean domina a bola, o assistente já levanta a mão. Marcio Araújo, será que vai? Marcio de longe! Começa soltinho o Sampaio, Conrado. Tem que ir para cima, né? Marcio Araújo, ele solta na direita. Pimentinha, fintou, cruzou, olha o desvio para o gol! Fechou ali o Jackson, fechou também o Daniel. Conseguiu o drible, levou, cruzamento, Copete! Ele tentou de letra, sobrou no Bruno Silva, ajeitou, dominou, Lourenço! Gol! Do Leão! Lourenço! O Renato, o Bruno Silva tenta, faz o passe. E o Lourenço, com liberdade, assim como no primeiro tempo, né? Na frente da área, livre! Dá um tapa lá na frente, olha aí, ó! Lançamento, desvio, tá valendo! Vinícius invadiu, rolou, Copete, mais um! Perdeu! Mota! Olá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto